Namaste meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco, como é que está tudo ótimo? Daqui eu falo o Chi E hoje meus caros amigos, hoje estamos cá para falar sobre um tema alarmante, ok? Uma preocupação mundial Toda a gente está devastada Uma coisa que, pá, arrasou completamente a população em geral que foi o anúncio da pseudo-morte do 5M, ok? Portanto, obviamente estou a exagerar, não é? Isto é quase como um começo para aquela malta que gosta de dizer que eu falo sobre tudo e mais alguma coisa e coisas que não interessam Pá, maltinha, eu falo sobre aquilo que me apetece Certo? Portanto, estamos aqui, novamente Vocês veem se querem, se não quiserem, não veem De qualquer das formas, hoje estamos aqui a falar um bocadinho sobre o anúncio de ontem do 5M, basicamente o CFX, que é a plataforma que trabalha com o 5M e com o RedM anunciaram uma possível extinção do serviço, ou seja basicamente anunciaram que iriam fechar tanto o 5M como o RedM basicamente Epá, e em segundos toda a gente se passou Ok? Inclusive é eu porque neste momento estou a trabalhar em conjunto com outras duas pessoas o Pegas e o Creative Estamos a trabalhar num servidor de RedM e já abrimos um servidor de 5M portanto, é um bocadinho chato ouvir que todo o trabalho que estamos a desenvolver tem que ser refeito Ok? É um bocado mal De qualquer das formas basicamente a malta passou-se logo na cabeça começaram logo todos a a dizer que era o fim do mundo Principalmente o público brasileiro o público brasileiro passou-se completamente no Twitter eu fui procurar e era ali com cada coisa não lembro o diabo a malta a dizer o meu irmão comprou o computador de propósito para ir jogar 5M e eu a pensar meu, então se calhar fez mal porque aquilo é uma plataforma open source basicamente eles trabalham todos e aquilo pode acabar de um dia para o outro portanto, apesar deles terem lucro com aquilo porque têm um Patreon onde são financiados pela malta que quer apoiar o projeto aquilo pode acabar basicamente de um dia para o outro pá, sempre houve remores de que esta comunidade era muito tóxica porque é uma comunidade que está a trabalhar neste projeto de 5M sempre houve muitos remores de que era muito tóxico o ambiente e etc de trabalho lá e de vez em quando há uma pessoa que se passa da cabeça pá, e eu penso que foi isso que aconteceu basicamente houve uma das pessoas que trabalhava lá que tinha acesso à conta do Twitter do 5M da comunidade da CFX que basicamente se passou e teve uma breakdown no Twitter ok pá, consequências disso eles apagaram o tweet tipo dentro de minutos foi para aí 10 minutos ou 12 ou lá o que foi que aquilo teve up mas entretanto obviamente aquilo escalou a malta começou-se toda a passar e eventualmente emitiram um comunicado basicamente a desmentir aquilo que estava a acontecer antes disso houve muita malta a especular que tivesse sido hacking que eles tivessem sido vítimas de algum hacker ou alguém tivesse hackeado as redes sociais da plataforma e obviamente desmentiram absolutamente o bot do próprio Discord da CFX disse que eles não iam fechar portanto a malta ficou um bocado confusa um bocado aliviada nesse momento mas ficaram um bocadinho apreensivos entretanto houve mais um tweet a ser feito neste caso este tweet não foi apagado que dizia for what it's worth we're not shutting down nor were we hacked basicamente quer dizer que não vão fechar nem que foram hackeados with the ever increasing workload however it's again proving difficult for our dev lead to work on the project eventually leading to this our team is still looking for ways to help them with this burden portanto basicamente a dev lead deve ser a equipa que está pronto são os devs da plataforma que estão a liderar o projeto e apesar de todos os esforços que eles têm feito tem sido um bocado complicado lidarem com a quantidade de trabalho que têm tido porque obviamente agora que a plataforma se tornou hiper popular por causa do no pixel e etc e vários streamers que têm milhares se não centenas de milhares de pessoas a ver a divulgarem a plataforma e a jogarem em servidores da plataforma basicamente o 5M tornou-se hiper popular e eu percebo que seja mais complicado de lidar com o trabalho que têm que fazer e que têm que desenvolver neste caso aquilo que eles podiam fazer se eventualmente decidirem fechar a plataforma era divulgar o source code da plataforma porque isso iria facilitar muitas coisas para quem está a trabalhar em servidores que usa o código Luna porque é isso que eles utilizam uma das alternativas para a malta que vai ficar sem os projetos que estão a desenvolver neste caso servidores de RedM e de 5M a alternativa é sempre o RageMP apesar daquilo que eu percebi eu não sou programador ok mas pronto estou a trabalhar com dois portanto neste caso vou tirar o knowledge que me está a ser distribuído por eles existe também o RageMP que é uma alternativa só que o problema é que a linguagem do código é num sistema completamente à parte ou seja não utilizo o Luna que é a linguagem de código do 5M mas sim outra linguagem de código que por acaso já me esqueci do nome que tem um nome esquisito e que tinham basicamente se alguém quisesse adaptar os scripts que estão a utilizar nos servidores tinham que reprogramar tudo ou seja reescrever o código todo na linguagem de programação do RageMP isso era uma carga de trabalhos como é lógico o RageMP é muito mais seguro porque está assediado na Rússia portanto somehow as coisas na Rússia como vocês sabem são todas legais e o RageMP é legal a malta ficou um bocadinho alarmada porque achou que fosse mesmo uma ação por parte da Take Two para mandar abaixo o 5M porque eles agora andam literalmente a mandar abaixo tudo o que é mods do GTA e etc e eventualmente há de chegar o tempo do 5M é pá muito sinceramente eu acho que é um tiro no pé da Take Two se mandarem abaixo o 5M porque o 5M neste momento é aquilo que lhe traz eu não sei se o GTA Online o GTA Online pode continuar a trazer muitos jogadores das consolas e etc mas neste momento no computador o 5M é seguramente aquilo que lhes traz mais jogadores eu arrisco dizer que muito pouca gente joga GTA Online no computador e a maior parte das pessoas joga GTA RP o GTA RP é uma cena que está a crescer toda a gente quer jogar GTA RP toda a gente eu entendo que com o release do GTA 6 eventualmente saia um modo de roleplay dentro do GTA 6 mas pelo menos deixem o GTA 5M e o Red M ativos e que a malta consiga jogar porque o pessoal gosta mesmo de roleplay eu por exemplo eu gosto do Red Dead Online e gosto do Red Dead Redemption mas eu não me vejo a jogar aquilo sem ser em RP eu prefiro muito mais o Red M tem muito mais coisas que eu posso fazer e pronto se tiver que ser e se tivermos mesmo que chegar a essa solução teremos que adaptar o código para a rede de MP é pá mas muito sinceramente acho que ninguém quer isso portanto neste momento está tudo muito apreensivo visto que os próprios servers do 5M estão down já há horas tipo há sei lá quase 8 ou 9 ou 10 horas e a malta está um bocado apreensiva em relação a isso pá vamos ver como é que isto se resolve ok eles vão tendo up a malta consegue entrar mas está muito complicado não se percebe não se percebe muito bem o que é que vai acontecer é pá e neste caso é uma questão de é uma questão de ver ok é pá eu estou um bocado preocupado com isto como já vos disse estou a trabalhar no servidor de RedM neste momento estou a dedicar-me muito a isso e estou a querer mesmo que aquilo seja bem sucedido pá nós estamos mesmo já temos muitos criptos premium que são pagos e estamos mesmo mesmo a trabalhar com muito esforço eu o Pegas e o Creative para que isto saia uma coisa muito fixe ok e que vocês vão pá desfrutar imenso devemos ser dos poucos servidores de RedM portugueses há muito poucos mesmo e pá e sem dúvida nós estamos a trabalhar para sermos o melhor ok e trazermos o melhor RP obviamente vamos ser whitelisted o server de 5M eu penso que o vamos passar a público muito sinceramente ele tem tido um um decrease no number de players estava com pá estávamos quase com o server cheio e tínhamos estado com o server cheio durante algum tempo mas muito sinceramente pá ele está em whitelisted neste momento e desde que foi o launch mas eu sinto que está na altura de passarmos a público até porque já temos uma staff competente e já temos malta core que faz RP no server pá o resto é pode vir o lixo todo nós temos um anti-sheet fortíssimo que é o anti-sheet de quase todos os servidores funcionais e bons em Portugal públicos claro e pronto e é isso e vamos ver vamos ver como é que as coisas funcionam pá devemos ter que filtrar alguma malta que venha fazer porcaria mas isso também não é um problema visto que temos uma staff ativa e bacana e é isso pá obrigado malta por verem este vídeo pá espero que isto se resolva espero que o 5M eventualmente continue de ver tempo opa e que eles continuem a ter força eu acho que eventualmente eles são capazes de receber algum financiamento por parte de streamers etc se chegar ao culminar de terem que fechar eu acho que algum streamer é capaz de entrar em ação para impedir que isto aconteça vamos ver malta vamos ver espero mesmo que isto aconteça desta forma e que se resolva tudo bem e pronto e é isso obrigadíssimo por verem este vídeo malta espero que tenham gostado se gostarem deixe o vosso like sigam-me nas redes sociais estão todas em baixo na descrição e por último subscrevam o canal que é o melhor que me pode acontecer mais uma vez obrigado grande abraço malta portem-se bem tchau tchau